Boa noite a todos. Nós estamos aqui para fazer o debate a respeito do filme Viajante, que todos nós acabamos de assistir, nessa mais uma sessão da Sessão Plano. Hoje aqui nós temos conosco, do meu lado, o Luiz Carlos Oliveira Júnior, ex-editor da Contra Campo e autor do livro... A Misancene ao Cinema de Fluxo, é isso? A Misancene no Cinema. A Misancene no Cinema. Do clássico ao Cinema de Fluxo, exatamente. Do meu lado aqui nós temos a presença da Renata Sarraceni, a sobrinha do Paulo, que trabalhou no filme, que pode nos trazer sua vivência. E aqui, por último, o Bruno Andrade, ex-crítico da Contra Campo e atual editor da revista Foco, revista de cinema. Eu vou tentar falar o mínimo possível e eu já vou abrir a mesa para o Luiz para falar as impressões dele, revendo o filme, o que mudou. Vou abrir a pergunta para todo mundo. Essa aí não pergunta, tá? Posso usar só isso aqui? É... Posso usar isso aqui? Bom, boa noite a todos. É um prazer em debater esse filme, revê-lo em uma cópia em 35mm, depois de tanto tempo só podendo rever o filme em vídeo. Bom, eu acho que esse filme... Vale a pena contar um pouco do histórico desse filme, que é muito particular. Talvez a Renata depois possa também trazer ainda mais detalhes. Esse filme, ele fecha uma trilogia do Sarraceni, a chamada Trilogia da Paixão, que começaram em 1962, com O Porto das Caixas, depois havia sido continuada com A Casa Assassinada, de 74, se não é? Não, 71. E só vai ser terminada muito tempo depois, no final dos anos 90, com esse filme, O Viajante. Esses três filmes são adaptações, ou são fruto de um diálogo do Sarraceni com o universo literário do Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso foi um grande escritor e também crítico de cinema, com o qual o Sarraceni tinha muita afinidade. O Viajante, no caso, foi um romance que ficou inacabado, que quando o Lúcio Cardoso morre, em 68, ele ainda não havia sido finalizado. e coube ao Otávio de Faria, um amigo, um antigo companheiro, de trajetória do Lúcio, pegar os manuscritos e estabelecer, inclusive, a ordem, que parecia a ordem mais coerente para esse romance inacabado. E o histórico desse filme é interessante, porque já em 71, o Sarraceni chega a um tratamento, a um roteiro para esse filme, no entanto, o projeto é deixado de lado por conta, sobretudo, da produção de Anchieta, de José do Brasil, um filme dele de 76, 77, uma grande produção, um grande filme. e esse projeto fica na gaveta e só vai ser resgatado no final dos anos 90. Ele retoma esse roteiro, retoma também a partitura dessa belíssima canção do Tom Jobim, que havia sido já composta para o filme, então você vê que houve... já havia sido feita toda uma pesquisa de locação, havia sido feito todo um trabalho já em cima do filme, e tudo isso ia ficar ali guardado, em um estado de latência, até 98, quando a produção do filme é colocada finalmente em ação. Esse filme também marca... ele não marca não só o fechamento dessa trilogia, mas ele marca também... é o último filme que a gente pode ver o trabalho conjunto de Sarraceni, Mário Carneiro, diretor de fotografia do filme, que fez a fotografia do... quase todos os filmes do Sarraceni, desde o Curta, Arraial do Cabo, e do diretor de arte também, Ferdi Carneiro, que já trabalhou, acho que começou a trabalhar com o Sarraceni em A Casa Assassinada, e foi parceiro dele até esse filme. Então, aqui você tem o fim de um ciclo, e eu diria sem nenhum exagero que essa trilogia do Sarraceni em cima do Lúcio Cardoso está entre as melhores coisas que já foram feitas na história do cinema brasileiro, eu diria isso sem nenhum medo de exagerar. Esses filmes, todos eles abordam... esses três filmes se passam no interior do Brasil, no Brasil profundo, e abordam o fim de uma certa era, Porto das Caixas, A Casa Assassinada, e esse filme, cada um à sua maneira, mostram um universo se esfacelando, um universo em processo de demolição. O Porto das Caixas é uma cidade, a cidade de Itaguaí, Itaguaí, que já teve uma era, uma fase próspera num passado do Rio de Janeiro, que era uma cidade estratégica ali para o esploamento do café e do minério, se não me engano, e depois ela entrou em completa decadência econômica, e o Sarraceni, de certo modo, filma sobre as ruínas dessa cidade que entrou em decadência. A Casa Assassinada se passa toda na casa, num grande sítio de uma família do sul de Minas, que está perdendo, uma família que já gozou de prestígio e fortuna, e que está perdendo tudo isso, então, você tem ali essa decadência econômica da família acompanhada também por uma decadência moral, por toda uma crise dos valores tradicionais sobre os quais aquela família havia erguido sua reputação. E aqui, você tem essa invasão dessa pequena cidade ali onde você tem uma relação muito forte com valores regionais, tradicionais e com uma religiosidade que parece estar sendo corrompida, parece estar se perdendo. No começo do filme, aquele plano ali daquela locomotiva rasgando a paisagem e deixando para trás um rastro de fumaça escura, aquilo ali já diz tudo e é uma imagem que, sei lá, poderia estar no filme do Humberto Mauro dos anos 20 ou até mesmo em limite do Mário Peixoto, que é essa ideia de uma certa desconfiança implicada naquela imagem ali com a própria ideia de um progresso tecnológico e econômico que a própria ideia da invasão desse espaço por uma ideia geralmente de progresso e de mudança. Uma mudança que não necessariamente vai trazer somente benefícios para esse espaço, mas vai trazer também outras coisas. Por exemplo, aquele cacheiro viajante, o Rafael, o personagem do Jário Matos, que é no filme, dentro de toda a rede de metáforas que o filme cria em torno de certas figuras do cristianismo, ele é praticamente o diabo. ele traz uma tentação diabólica e todos esses filmes também, é preciso dizer, trabalham numa tensão muito forte entre esses valores tradicionais e a ideia de progresso, mas também entre uma relação, relações conjugais e relações familiares muito contidas e algum elemento que vem trazer ali uma espécie de energia sexual, que vem despertar as energias sexuais reprimidas, que vem trazer à tona todos os recalques e colocar, gerar uma tensão libidinal permanente e eventualmente isso vai se misturar ou vai se desdobrar numa espécie de violência, uma espécie de violência não, uma violência física que transborda dentro desse universo. E essa figura do Cacheiro Viajante ali, a figura que personifica a ideia de modernidade, ele vem do Rio de Janeiro, ele representa a vida nas cidades, a vida urbana e esse elemento exógeno dentro daquele universo, ele tem essa função simbólica, ele tem essa função metafórica de representar quase o diabo e tem uma cena, tem muitos espelhos no filme, ele trabalha a cenografia, a privilegia, muitos espelhos, sobretudo na casa da dona Ana, que é a personagem da Maria Pereira, e a misancene de Sarracene enfatiza a presença desses espelhos que duplicam ali o conteúdo visual da cena, trazem um elemento evocativo ali, complexificam o espaço visual dos planos, toda a cenografia do filme na verdade é muito rica em detalhes, aglomera todos esses detalhes, todas essas cores, esses objetos que somados ali criam-se essa espécie de acumulação barroca, mas tudo muito bem, tudo agenciado com muita maestria pelo Sarracene e pelo Ferdi Carneiro, mas então tem essa presença desses espelhos e um plano crucial do filme se dá justamente diante do espelho, que é quando o Rafael está com a dona Ana ao lado do espelho e ele começa a inculcar nela a ideia de que ela ainda é jovem, ela tem toda uma vida pela frente, ela precisa se libertar das suas amarras e ele faz ela olhar para o espelho, ela se vê no espelho, ajeita o cabelo dela e diz, olha só, você ainda tem vida, você ainda tem muita vida, isso aqui dentro de todo esse universo, toda essa iconografia que o filme trabalha com muita precisão do imaginário cristão, o espelho tem uma função muito clara ali, se a gente vê nos escritos cristãos, sobretudo da Idade Média, o espelho é sempre visto com desconfiança, o que tinha a ver também com o fato de que lá ainda não existia esse espelho plano, esse espelho de águas cristalinas é uma invenção do século XV em Veneza, antes eram espelhos metálicos ou côncavos convexos, enfim, espelhos curtos que reformavam, que distorciam a imagem e isso dava, isso propiciava, alimentava de maneira mais direta ainda esse imaginário de olhar para aquela imagem como uma espécie de visão enturvada, uma visão cuja turvação tinha a ver com algo de diabólico, o olhar do pecado, era uma imagem que, você não pode confiar nessa imagem, a imagem no espelho não é confiável, e existem inúmeros relatos, inúmeros na literatura medieval, existem inúmeras parábolas sobre essa ideia do espelho, do viajante justamente, existe uma parábola recorrente na Idade Média que é a do viajante que é parado no meio do caminho por uma mulher e ela oferece a ele um espelho e quando ela o convence finalmente a se ver no espelho ele se torna um pecador, ele é como se ele estivesse se vendendo ao diabo porque ele se deixa levar, ele se deixa convencer não pela imagem verdadeira dele próprio mas pela imagem que ela faz ele ver através daquele espelho então dentro da iconografia cristã o espelho tem esse pacto com o diabo então quando ele faz ela se ver no espelho e se enxergar como ainda muito bela e muito jovem ali a gente tem certeza ali é o momento em que ela parece ter se convencido de matar o próprio filho isso é só um exemplo de como esse filme é primoroso e rico nesse tipo de detalhe nesse tipo de diálogo com algo muito maior com o imaginário algo que extrapola os próprios gestos conscientes dos analisadores do filme o trabalho com as cores desse filme é algo impressionante e algo que claro é impossível não falar é o trabalho de montagem desse filme que é impressionante não é um filme que segue uma cronologia linear de eventos as cenas às vezes a gente vê o efeito antes da causa mas isso também não é sistemático não é sempre dessa maneira o filme ele tem todo um jogo ali uma circularidade cujo desenho cujo diagrama é difícil de aprender e definir aqui não é uma coisa óbvia eu acho que é como se toda a matéria temporal trabalhada por esse filme tivesse toda ela condensada toda ela cristalizada e os montadores eles vão ali lapidando esse material eles vão informando eles vão dando forma a essa matéria temporal um pouco como quem está polindo ali um diamante esse filme é uma espécie de rubi de diamante temporal não sei imagino o trabalho de montagem desse filme como algo se eu tivesse de buscar um outro exemplo algo semelhante sei lá o que o Orson Welles fez em Othello se bem que ele levou dois anos para montar o hotel aqui me parece que o trabalho de montagem não foi tão demorado assim mas é esse mesmo cuidado e essa mesma essa coisa aparentemente um pouco desconjuntada aparentemente um pouco arbitrária mas que na verdade você tem é um trabalho muito rigoroso de buscar as junções de buscar um exercício ali de raccord de reverberação ressonância entre as imagens que é impressionante e um uso aquele uso me chama a atenção também aquele uso da câmera lenta ali na cena do filho da dona Ana caindo lá de cima do morro uma coisa meio de de colocar uma lente de aumento para enxergar essa essa matéria temporal mais de perto a ideia de que a câmera lenta é como uma espécie de lente de aumento do próprio tempo zeitlooper como diziam nós os teóricos dos anos 20 como Bela Balacha o lirismo desse filme é uma coisa também impressionante a potência lírica das imagens momentos de pura poesia visual como por exemplo aquela cena da morte da Sinha na ponte é uma cena cuja decupagem é hiper complexa é filmada com grua depois você tem um corte de um plongê incisivo para um primeiro plano do rosto da Sinha e depois um plano contra plano dela filmada ela está deitada no trilho de trem e o o Nelson Dantas está de pé ali com o machado para golpeá-la e você tem aquele plongê e um contraplongê em angulação de câmera muito agressiva e tudo isso eu desafio vocês a pegar a contar quantos filmes feitos nos últimos 20 anos tem essa digamos assim a ousadia que esse filme tem de explorar determinadas cenas por ângulos absolutamente diversos arriscar uma topometria no momento ali de filmar de encenar que é uma topometria que trabalha com uma variação muito grande de altura de ângulo de ponto de vista o filme não se acomoda num ponto de vista numa só num campo num ângulo de ataque ele precisa enxergar outras a cena por outras por outro lado por outras direções e ele faz isso de maneira impressionante bom daria pra falar acho que a noite inteira aqui mas realmente vou fazer um exercício de me conter vou parar por aqui vou passar e depois a gente volta e fala mais coisas boa noite boa noite primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder ver o Viajante eu só vi uma vez na verdade no cinema depois alguma coisa na internet e tal mas foi muito bom vir de novo lembrando de muita coisa faz tempo já foi em 97 a gente filmou em janeiro de 97 foram 3 meses em Ubar uma equipe relativamente grande para os padrões brasileiros tinha 100 pessoas equipe e mergulhadas mesmo nessa atmosfera todas foram 3 meses direto e vivendo chega um momento que a gente vive mesmo essa história toda confusa descontínua eu lembro que a gente tentava colocar numa ordem cronológica o roteiro e aí meu tio dizia pode esquecer vocês vão ficar aí até nunca vão conseguir imagina colocar isso porque realmente não tem como saber muito bem onde começa onde termina completamente despreocupado de qualquer continuidade e isso é interessante porque acaba sendo um reflexo uma característica dos filmes dessa despreocupação de continuidade que ele tinha por ser um filme de época e às vezes acontece de aparecer uma coisa que é mais atual em cena mas para ele a preocupação era o ator aquele momento central essencial e o que fosse acessório secundário não poderia nunca deixar de ter a cena principal por conta disso então isso é uma coisa que ele realmente era despreocupado e a questão da montagem que você falou é interessante porque a Maria Elisa Freire que fez a montagem do Viajante foi também continuista do filme então ela pegou muito do início tudo ela foi de uma dedicação assim realmente incrível então isso talvez possa apontar para algum para esse sucesso da montagem dela que é bem bacana bom trabalhar com os três mestres Paulo César Mário e Ferdi realmente um presente é indescritível assim como a gente percebia sentia uma harmonia muito grande entre eles porque já tinham trabalhado junto em outros filmes então a questão dessa complicidade deles desse respeito e a leveza como eles levam assim levavam a filmagem era incrível então então é toda uma rede de afeto na verdade que envolveu toda a filmagem e talvez se reflita no resultado do filme porque tem sempre assim umas pessoas que ele chama sempre o Fausto Golf o Pereio essas participações a Irma Álvares é incrível porque ela foi do primeiro filme da trilogia Porto das Caixas ela retoma no Viajante é bacana também de Nelson Dantas também Roberto Bonfim que fez um cheiro então tem muito essa fidelidade com com as pessoas com quem ele trabalha e esse reconhecimento de se repetir numa jornada cinematográfica que é interessante é isso gente foi assim o Viajante pra mim foi a minha decisão de fazer cinema realmente foi uma coisa muito forte que aconteceu a equipe mesmo que trabalha em várias outras coisas até hoje a gente fala poxa esse filme foi inesquecível é uma marca forte pra todo mundo assim né e é um aprendizado né porque a câmera também que você falou foi o Luiz Carlos Saldanha também um craque então assim uma equipe de gente muito boa né começar pelos três maestros e a própria equipe técnica todos muito muito bons então é é mais ou menos sobre isso que eu queria falar só pra complementar aí a minha participação é isso eu vou retomar a pergunta que o João Gabriel fez inicialmente da da impressão do filme eu vou tentar pegar algumas coisas que o Luiz Carlos e a Renata falaram o trabalho da câmera que é impressionante num filme que tem uma ação de contínua e que do ponto de vista da dramaturgia ele tem ele tem um gancho que várias vezes o o efeito antecede a causa como em alguns momentos chaves o Saraceni opta a misancene a escolha de misancene que ele faz é por uma continuidade temporal vida digna a emoção que está passando pelos atores entre os atores e o trabalho de câmera é realmente estupendo essa coisa suave de uma lente zoom que vai faz um panorama que envolve uma lente parece de uma simplicidade e assim quem já está conversando sabe que é a coisa mais é milimétrico não pode o ator e assim sabe é totalmente subserviente aos atores eu vejo o filme e aí a importância de se considerar o Saraceni como mais do que um grande nome do senhor brasileiro um grande nome do senhor moderno como o filme do Dreyer um dos sinais do Dreyer como Ordeio ou Gertrude atravessado por um filme do Carmelo Beni ou um filme do Rossellini que é uma referência talvez a referência fundamental do Saraceni foi o cenário que fez que o Saraceni quisesse fazer cinema no final de Viagem à Itália que está referenciado no final aqui do Viajante é um filme do Rossellini atravessado pelo filme do Werner Schrader você tem aquele aquele arrebatamento lírico como o Scarles falou que parece que literalmente ele 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 corta o que seria o tempo cronológico da ação para chegar a a emoção de cada personagem e sabe e sempre apontando o que seria assim a revelação da alma lentamente você vai quase que uma mapeamento das almas e eu acho que essa escolha de estrutura acaba acabou aceituando muito esse aspecto do filme e ajuda para o impacto que tem a cena final que é absurdo voltando voltando o que eu falei da importância do Saraceno que o cinema moderno no seu conjunto o Saraceno ele ele vê viagem em Itália ele é impactado por aquilo ele vai para o sistema experimentado ele estuda entre outras pessoas como Marco Belotti com Bernardo Bertolucci colega de sala e não só ele tem essa filiação ao cinema novo como se você ver por exemplo o desafio ele é um filme que claramente ele está dialogando com o Bertolucci nos primeiros filmes antes da evolução por exemplo e claramente já está antecipando essa coisa do papel intelectual esse dilema que atravessou os anos 60 eu acho que o Viajante é meio que o fecho de duas de dois momentos assim de uma história do cinema brasileiro que vai começar com uma Humberto Mauro sendo adotado como o principal cineasta brasileira para o cinema novo e uma história do cinema moderno que vai passar primeiro para um barroco exacerbado que a gente pode ver por exemplo nos filmes do Carmelo Penne que faz referência do Ricardo Miranda editador de filmes do Saraceno a um barroco decantado que você tem nos filmes do Werner Schroeder dos anos 70 e 80 e o Saraceno ele já pega digamos o que a S nessa época 98 99 você já quase não via mais no cinema mundial essa expressão mais imediata da da emoção do ator da expressão do corpo do ator do trabalho da contemplação da Miss Ancene ao trabalho figurativo do ator e ele está de pé com o que tem de mais avançado no cinema da época você pode pegar o Manuel de Oliveira na inquietude o que quer que seja ele está naquela altura a título do que o tomando uma coisa que o Luiz Carlos falou sobre a audácia e a ousadia desse filme sabe que é avassalador ele vem em cinema você sai assim você não vê mais essas coisas não só no cinema brasileiro você não vê mais em lugar em lugar algum sabe essa sensação de uma aventura vivida pelas pessoas na filmagem sabe é muito forte nos atores impressionante Marília Peira inacreditável mas eu tenho a impressão assim que você pode dizer que de certa forma o Jean-Claude Berg tinha uma frase que eu sempre achei interessante que ele tinha aquela ligação com o Pasolini escreveu o texto de cinema de poesia e que assim parece que sabe influenciou absurdamente o Paulo Sérgio desde sei lá desde que aquilo existe o congresso em que o Pasolini fez a leitura o Glauber estava lá fez a leitura de estética da fome o Saraceni estava lá enfim parece um exemplo exímio de cinema de poesia o Viajante mas cortando o assunto o o ele me parece de certa forma assim o primeiro filme que o Bietti dizia que o Tragédia do Homem Ridículo do Bertolucci era o primeiro filme italiano desde a morte do Pasolini era o Tragédia do Homem Ridículo um filme sobre uma situação semelhante a que levou o Pasolini à morte dá pra dizer de certa forma que o Viajante é o primeiro filme brasileiro depois do Dade da Terra são dois filmes que fecham alguma coisa que começou ali justamente entre Arraial do Carro e Porto das Caixas e o Barra Vento e o Deus e o Diabo sabe é um momento da história do do Brasil e da cultura brasileira que esses dois filmes dão uma meio que leva um limite na medida em que a visão do Glauber ela é mais épica e expansiva a do Sarah sempre tem de ser mais intimista interior e não por acaso ele vai buscar sabe o Brasil profundo sabe das pequenas das relações mais tênues e ao mesmo tempo das intenções mais exacerbadas justamente pelo caráter mais delicado mais à mercê de influências exteriores enfim só para retomar algumas coisas você quer comentar o que ele falou agora? não lembrei de uma só uma coisa que eu lembrei ainda sobre a questão da montagem enquanto o Bruno falava e evocou essa figura de uma montagem que na verdade está tentando ali acompanhar uma emoção e aí eu lembrei que uma coisa que eu esqueci de comentar que acho que é uma figura tem um momento do filme que parece quase que anunciar o princípio que rege a montagem que ainda no começo quando você tem um desses cortes aparentemente arbitrários que leva se não me falha a memória do interior da casa da Dona Ana para uma imagem para um plano dela deitada na relva com o coração palpitando a respiração dela visível ali no plano essa coisa da intensidade do ator que é muito forte no filme e ali eu acho que é isso essa montagem ela tem uma respiração própria ela segue aquilo ali ela segue aquela palpitação ela segue uma certa vibração interna ao filme desse conteúdo dessa grande massa temporal e emotiva ele está tentando achar essa organicidade interna foi essa intuição que foi seguida pelo Sarraceni pela montadora e eu acho que isso enriquece a experiência nossa com esse filme ela só tem a ganhar com essa a opção por essa estrutura vertiginosa essa vertigem barroca em que o filme nos traga é algo fundamental para a experiência enfim aí tem a questão também a relação que o filme estabelece com a natureza como uma espécie de reverberação de amplificação dos estados emocionais e da própria do desejo incandescente dos personagens está muito presente está muito presente no filme aquela cachoeira ali na cena em que o Matos e a Leandra Leal estão ele está tentando convencê-la ele está avançando sobre ela e você tem aquela cachoeira aquela coisa torrencial ali como que uma figuração aquele pano de fundo da natureza mostrando toda a energia sexual reprimida represada dentro daquele universo e que aquele forasteiro vem tentar fazer jorrar de uma vez só e claro que a força o transbordamento gerado por isso é algo que não pode ser contido e que vai ter consequências enfim essa imagem da natureza erotizada que a gente vê muito em Humberto Nauro que dizia que se lê na cachoeira a gente vai ver ali no filme Humberto Nauro o tempo todo ele falava assim diariamente referência a Humberto Nauro uma coisa muito forte inclusive ele é filmado pertíssimo de Cataguasas pois é algumas cenas a gente fez em Cataguasas também e teve todo um contexto de homenagem era muito lembrado assim Humberto Nauro por ele e não interessante também a coisa da religiosidade e Otávio de Faria que é tem a visão de Otávio de Faria e foi por onde começou ele começou jogava futebol no Fluminense o Paulo Certo conheceu Otávio de Faria lá que ficou na orelha cinema 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 e aí que tudo começou e Lúcio Cardoso também vem por esse mesmo pelo mesmo lugar e essa questão religiosa muito religiosa fortíssima da trilogia mas que não é toda a cinematografia dele já vai para um outro caminho também então não é assim sempre religioso não só para deixar veio através do Lúcio Cardoso do Otávio de Faria e Lúcio Cardoso inclusive isso foi motivo de digamos assim de uma certa rusga dentro do cinema novo você pega lá as cartas do Glauber Rocha que Glauber Rocha trocou com Paulo no livro compilado pela Ivana Ben isso é cartas ao mundo que tem lá Glauber Rocha dizendo com todas as letras olha essa sua amizade com Otávio de Faria e Lúcio Cardoso estão te fazendo mal é é porque Otávio de Faria além de religioso era um pouco conservador exatamente isso tem que menos Lúcio Cardoso e um pouco mais de Marx porque você está saindo do está lá nas cartas e essa e acho que também essa coisa por exemplo o Bruno citou um sinastro que de fato é uma referência crucial para o Sarraceni Dreher Dreher está longe de ser uma referência para Glauber Rocha assim Dreher inclusive no caso da crônica da casa assassinada é o nome do romance mas o filme é só casa assassinada tem uma tem uma citação explícita a ordem do Dreher sim a cena final é totalmente é uma releitura uma é uma citação de ordem do Dreher é uma referência forte e dialoga justamente com um lado místico religioso que não aparece pelo menos não desse jeito nos outros cineastas ali do cinema novo enfim causa um pouco do Sarraceni essa figura que está ali no cinema novo mas ao mesmo tempo traça um caminho muito mais pessoal e passa de certa maneira passa ao largo é uma figura que tangencia ali um pouco assim como o Bressani também é uma figura que começa ali e depois tangencia essa história e também vai fazer filmes no final dos anos 90 onde está muito mais próximo de Manuel de Oliveira do que está sendo feito no Brasil naquele momento e a gente teve isso também no contexto de recepção do filme teve um pouco isso eu lembro que a crítica do Inácio Araújo sobre o filme era sei lá um anacronismo maravilhoso alguma coisa assim mas foi linda essa crítica sobre o viajante inesquecível ele fez uma leitura impressionante do filme ele fala muito da cena da sacristia porque essa cena foi é engraçado que no roteiro tinha muito aparecia muito a cor vermelha a cor vermelha uma coisa muito presente no roteiro e aí a gente falava precisa ter mais o vermelho e tal e o Mário essa sequência da sacristia quando ela solta e quebra a imagem e tal é uma coisa que ele colocou esquentou aquela sala de tão maneira eu acho lindíssima e o Inácio enxergou isso tão profundamente assim da crítica e foi nossa eu lembro que meu tio amou ele ficou muito contente assim com a crítica do Inácio foi importante é um belíssimo texto hoje em dia você pode ler naquela antologia de texto do Inácio o cinema de boca em boca saiu uns anos atrás tem lá é um texto maravilhoso e ele destaca justamente essa coisa esse filme é totalmente anacrônico no sentido de que ele não dialoga com o que está sendo feito hoje no cinema brasileiro e na época o Inácio estava totalmente descontente com o que estava sendo feito no cinema brasileiro então isso era o melhor elogio que ele podia fazer a um filme naquele momento e ele faz elogio ele faz uma belíssima interpretação do filme ele destaca essa cena na sacristia onde a luz parece na verdade uma luz emanada do inferno e enfim é um texto cuja leitura eu recomendo é uma coisa uma coisa que realmente passou quem lembra da série lembra muito era muito um filme histórico muito um filme histórico é uma coisa que o viajante compartilha com eles entretanto o uso que ele faz é totalmente econômico inclusive onde é para totalmente dosado inclusive onde é para acentuar algum detalhe a mais sabe o sabiá na vitrolinha do milton nascimento é tudo assim claramente muito 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 integrado a uma tapeçaria é única realmente única é muita coisa a coisa que se destacava nos filhos daquela época da retomada que se chama de retomada é que parecia que a direção estava fazendo um filme a fotografe estava fazendo outro filme a direção já estava fazendo um outro filme isso não existe no viajante mas com detalhe o truco maior do filme é um filme completamente arriscado pelo você estava fazendo um filme de época e com uma estrutura cronológica que é completamente vai se antecipando o tempo todo vai se atravessando quer dizer é mais um mérito muito visível do filme uma outra coisa que tu falou de como a natureza amplifica o que está acontecendo internamente nos personagens e a mesma coisa se passar pela montagem a cena dos balões vermelhos depois na ponte ele corta e o pano é de um chafariz de uma jornada as elipses do filme são de uma na realidade são um dos filmes mais acho que os detratores do filme diriam não é absolutamente o mesmo objetivo é exatamente o contrário ao filme dos filmes mais objetivos concisos precisos que você pode imaginar ele realmente tem o despojamento dos modernos todos os sentidos essa cena da ponte que é incrível por uma série de aspectos primeiro quem consegue fazer essa ideia de qual o tom achar o tom certo quem consegue fazer aquela cena dos balões voando primeiro aquela fusão aquela sobreimpressão do passarinho ali o Tia Sang depois ela recebeu as machadadas aí o vestido dela fica vermelho ela está com o vestido branco tem uma fusão e ela está com o vestido vermelho depois aquela coisa daqueles balões ali voando como se fossem as gotas de sangue dela se espalhando pelo universo quem conseguiria filmar aquilo sem ficar uma coisa absolutamente de mau gosto esdrúxula exato você olhar para aquilo e simplesmente você ficar embasbacado e é engraçado porque antes a cena anterior é a Leandra Leal com o Jário Matos na praça aí ele sobe numa pontezinha que atravessa aquele laguinho lá atrás tem um vendedor um cara vendendo balão os balões e aí você está num registro digamos assim prosaico realista cotidiano e é a cena que precede o momento que precede a entrada dele na igreja e ela ser violada por ele dentro da sacristia o que faz disso quase como uma profanação religiosa uma iconoclastia e a procissão ela está sendo feita ali ali sabe é um filme tão encadeado tudo tudo eu queria deixar uma dúvida para a Renata eu ouvi falar que ali ao invés de balões era para ser sido o qual é o nome do passarinho? Tia Sangue Tia Sangue ao invés do balão no final no último na ponte ah na ponte não me lembro nada a respeito não tinha muito Tia Sangue durante todo o filme e tinha balão também eu desconheço assim é maravilhosa assim o produtor diz olha Tia Sangue muito caro época da retomada aparece e o 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 isso ele encontrou a solução e quer dizer uma pessoa que CPI Works profundamente o projeto olha aí visão completa né você vê os balões corta na ponte ele corta por um plano vai chapar ao fundo você vê os balões na hora eu contei pro Calle hou presta atenção que os balões tão ali e vão voltar no final voltam eu lembro das coisas assim na época as pessoas ficaram meio assim eu lembro que teve muita gente que ficou meio contra os balões não De uma coisa de balão, não sei o quê, mas é poético, né, é simples, ele filma duas cenas espelhadas, uma em cima de uma ponte com os balões ao fundo, assim, digamos, em chave menor, é a prosa, a outra é a hipertrofia, é, digamos assim, a total abstração poética disso, é uma ponte maior, é uma, o conteúdo dramático da cena é muito mais intenso e aí os balões que eram ali uma meia dúzia são decuplicados e voam pelo céu, assim, é, sabe, é uma ideia de amplificação e de, sei lá, de realmente liberdade poética que uma cena extrai a partir da outra, isso não, assim, e a montagem deixa muito claro esse espelhamento e outros momentos do filme vão ter isso também, a chegada do corpo do filho dela espelhando a chegada do corpo do marido lá naquele flashback, é incrível, assim, como a impressão que dá é que nenhum plano desse filme foi rodado sem uma consciência exata, né, do que, de como ele participaria do filme e de qual diálogo que ele estabelecia com algum ou outro plano do filme, em algum outro lugar desse grande magma visual, isso é incrível, incrível, numa época em que, e isso eu lembro que chamou a atenção, assim, porque era uma época que parecia, né, imperava um pouco uma certa gratuidade, isso que o Bruno falou, um desencontro, uma gratuidade da maneira como estavam fazendo filmes com orçamentos inflados e aqui de repente você vê um filme onde todo mundo, todos os elementos dialogam e tudo é feito com uma absoluta, maestria. É, desculpa, eu posso... A gente também faz parte dessa maestria, né? Qual? Qual o Sérgio? Quem quer responder? Bom, tem... É Bruna. Quer que eu fale um pouquinho? Não sei. Assim, a música foi desenhada pelo Paulo Jobim, que é o filho do Tom, Sérgio Guilherme Saraceni, que é o meu primo, também da família, maravilhoso, maestro, e o Túlio Mourão, de Minas, um mineiro, músico também, e com participação, claro, do Milton Nascimento, que tá... Então, o filme é muito musical, né? Aliás, a música é também uma coisa forte nos filmes, né, na trilogia, então é muito bom. E depois o gerente retomou também com o João Gilberto, enfim, ele tem uma preocupação forte com a música, né? E eu acho linda a música do filme, então, os momentos em que entra sempre parece preciso, parece que é o momento certo, eu acho bem importante. Tem um leitmotif da personagem da Leandra Leal, que é a música Tia Sangue, que foi justamente, se não me engano, a tal partitura, né, que já tava pronta desde os anos 70, que eles recuperaram. É, da primavera, né? É, justamente, que é uma música que acompanha ali a graciosidade daquelas aparições dela e tá, né, e dialoga com esse outro leitmotif, dessa vez visual, que é o do passarinho Tia Sangue, que é, digamos ali, dar um pouco da ambivalência dessa personagem, né, a sensualidade dela e a mais pura inocência, como que amalgamadas ali no mesmo ser, e a música um pouco que dá sonoridade a isso. E tem uma coisa mais do Túlio Mourão, né, que é mineiro, ele fez uma pesquisa também ali pela região, não, aquela música em latim, um latim meio, né, meio, digamos, adaptado, que ele canta ali no final, né, é uma canção religiosa que faz parte daquele rito ali, de ritos regionais, daquela tradição ali, que foi fruto de toda uma pesquisa e tal. Não, de fato, a literatura do Porto das Caixas já era um escândalo. É, já era um escândalo. E que é um filme, e lá você já vê, né, é um filme que o Sarraceni dedica ao Geldi, né, que é um grande gravurista e toda fotografia do filme dialoga com o estilo do Geldi, com a estética do Geldi, aqueles contrastes de região, de zonas de absoluto vazio, e zonas de figuras bem definidas. Assim, é um pensamento visual muito sofisticado. Você vai sempre ter... O Casa Assassinada também é um filme exuberante, né, esteticamente exuberante. Já é a cenografia, o trabalho de cenografia já lembra bastante sobre a casa da Marília Pera nesse filme, e lembra bastante a casa da família. É, a casa assassinada, né. Um pouco mais exótica, talvez, da casa assassinada, né, sim. Mas lembra mesmo. Alguém tem outra pergunta? Eu sou... Você falou do Oliveira, mas o que me bateu na cabeça, logo, foi Budwell. E esse... Tudo em semelhante, e também aquela coisa de... Me lembrou viridiana, me lembrou... Essa relação que ele tem com a religiosidade, que é uma coisa de gente criada na religião católica, mas que tem uma certa revolta, inclusive, quando ela bate o Cristo, quando... E no Noel a gente reencontra isso muito. E é verdade que Oliveira também tem esse lado assim. É. Mas... É engraçado essa... Eu sei que tinha muito a ver nessa coisa religiosa, e também... Tanto nesse que... Na casa do... É... Essa relação que ele tem com... A pureza das meninas, e com... Esse sexo que, como você falou, Que tá muito... Que tá muito... Retindo, e que depois... Explode-se... Essa graça do... Tem uma cena extraordinária nesse filme, Que... Que... A cena do chuveiro é... Ela tomando bairro... E é uma coisa... Linda, né? É. É. A filme é muito sensual, né? É. Eu lembrei uma coisa só... Curiosidade, na verdade. Que é essa cena da sacristia, Que é... Ela xinga, né? Cristo de... Isso. E... Não tinha no roteiro, na verdade, o perdão. Porque depois ela pede perdão, né? Uhum. Não tinha isso no roteiro. Eu lembro num momento ali, O meu tio falou, não, pede perdão. Como? Foi uma coisa improvisada. Ah, foi ele que pediu depois? Foi. Foi improviso. Só para... Interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? É, vocês têm perguntas para fazer entre vocês? Você quer fazer uma pergunta? Não. A gente fica aqui até amanhã. É, não. Acho que mais que uma pergunta é mais uma provocação, assim. Porque a gente programou esse filme muito pensando qual seria o lugar dele. É... Esse tema hoje, assim. Por que a gente programaria? Porque existiria uma urgência de ver esse filme. E foi um filme que estava cursando até com o Bruno hoje. Porque não teve um lançamento comercial, né? Ele não chegou a... Ou chegou, não sei. A gente estava até se questionando quantas exibições tiveram. E... Etc. Então, eu queria mais instigar, assim. Parece um filme de uma urgência de ser revisto e de estar em discussão. E não sei, para vocês faz sentido isso? Concorda, não discorda? Concordo. Uma urgência de ser descoberto, né? Eu ia escrever um texto para a Folha da Sessão Plano e, enfim, acabei. Eu já tinha algumas notas para uma revisão que eu fiz há uns anos atrás. Mas eu não achei nada muito promissor do que eu li agora. É muito curioso, assim. Isso é... Eu falei que, provavelmente, de certa forma, o primeiro filme brasileiro depois do Idade da Terra, que também é um filme que trabalha essa coisa da elisão da narrativa, né? Que são apostas, assim, fugurantes dos cineastas no... Assim, mais do que, por exemplo, eu chamaria de uma visão. O que que o viajante... Assim, obviamente, o cinematógrafo está dizendo, mas o que que o viajante, ele me parece que ele tem... Claramente, o filme de alguém que tem uma visão. Quer dizer, se tu chega a essa expressão tão econômica e num filme que, ao mesmo tempo, tão... Cheio de precipitações e exacerbações dramáticas, barrocas, você tem... A coisa que eu queria fazer um complemento, assim, ele me parece que é um filme que tem uma cosmovisão. É por isso que os elementos se integram num todo que é tortuoso, entendeu? A mesma coisa que acontece com o Idade da Terra. O que me parece é que, sabe, a geração... E o último filme brasileiro, e é recentíssimo, que eu vi que tem isso, tem uma... Algo que você vai chamar de uma cosmovisão. É o último filme do Tonati, o Já Visto, Jamais Visto. Que, curiosamente, também passou e tá passando despercebido. Isso depois do Tonati já ter, né, sido meio que reabilitado ali na altura dos Serras da Dizorna. Então, é um processo curioso, assim. Algumas das nossas... Alguns dos nossos maiores artistas, das nossas obras mais importantes, elas... Tem uma maneira de... Simplesmente não serem colocadas de lado, de, sabe, de meio que passarem despercebidas e... E ficar por isso. E o mais intrigante nessa história é a forma como vai ficando por isso, continuamente. E o Tonati é de uma geração anterior. A geração que está fazendo filmes agora, começou a fazer filmes nos anos 2000. Tonati já estava fazendo filmes no final dos anos 60. Eu não sei, me parece assim... Novamente, de certa forma, ele também... Ele é o primeiro filme depois da idade até. E ele também é o último filme brasileiro depois da idade até. Um certo tipo de... Uma maneira de conceber o papel da construção do filme. E de como o cineasta vai inserir a sua visão aí. Tô respondendo a tua provocação como auto-provocação. Quer responder isso? Não, só dizer que... Não, de fato, assim, é um filme que precisa ser descoberto de fato. Até porque, por exemplo, a própria Contracampo, já... Eu nem estava mais na revista, fez uma pauta sobre Sarraceni. Foi uma... Antes do... Aliás, foi antes do falecimento do Sarraceni. Sim. E na época eu lembro que eu abri a revista... Sarraceni... Puxa, genial. Achei do ponto de vista editorial, assim, uma sacação genial. E eu lembro que ficou sem texto do viajante. E no editorial eles falavam, porque não tiveram acesso ao filme. Sabiam que já tinham ouvido... E tinham ouvido falar, no entanto, que era um excelente filme. Quando teve também aquela coisa lá da... Paisá, que eles fizeram... Pediram... Fizeram uma enquete com os críticos para eleger os 20 melhores filmes da retomada. Esse filme, curiosamente, figurou na lista de muita gente. E era um filme que pouca gente tinha visto. É. Então, não tem essa... Passou no cinema, né? Mas foi pouquíssimo tempo, né? É, nós passamos no Unibanco. Falava com a Estação Botafogo. É. Foi uma coisa muito rápida, assim. Não teve um circuito, né? Não, não. Não lembro do contexto de lançamento do filme. É. Eu sei que estreou, tal, comercialmente. Mas foi muito... Ah, muito aquém, né? Do que merecia, né? Mas, até isso, acho que... Todos, né? Tudo, né? Tudo, né? Tudo estava ruim, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu fiquei surpresa com o trabalho da Leandra Leal, que está extraordinária no filme. A gente vê ela fazendo muita novela, né? Muito ruim, né? E... Nem sempre, né? Mas, assim... Muito repetitivo, né? O que ela faz é sempre a mesma coisa. E aí você vê o que uma atriz é capaz de fazer quando tem um bom diretor, né? É. E... Realmente, eu não sei quantos anos ela tinha, né? Nossa, bem novinha. Acho que ela tinha uns 17. Ela tinha acabado de fazer a Ostra e o Vento, se eu não me engano, que ela tinha ganho o festival... Aí, um festival europeu, agora não sei qual. Não me recordo. Se é Berlim... É um festival importante. E aí, o segundo trabalho dela foi no Viajante. Acho que ela não tinha 18 anos ainda. Era 17, por aí. Mas, uma coisa assim. E, realmente, ela é... Foi uma revelação, nesse momento. Ela estava despontando, assim, como... E a tranquilidade, né? Ela faz de forma muito tranquila, muito natural. É... Realmente, é um trabalho que tem destaque, né? O ator, né? Mais alguém? Então, acho que a gente já pode terminar por aqui. Agradecer a presença de todos, da Renata, do Bruno, do Luiz... Obrigada. E de todos que vieram. E a sessão continua. A gente vai divulgando pelo Facebook e... Venham. Por favor. Obrigado a todos. Ah, legal. Obrigado. Bem, obrigado a você. Obrigado. Obrigado. E aí